Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que perturba o seu sono Eu sou a mosca no seu quarto a zumbizar Eu sou a mosca que perturba o seu sono Eu sou a mosca no seu quarto a zumbizar E não adianta de me detetizar Pois nem o DTT pode assim me exterminar Porque se mata uma e vem outra em meu lugar Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que cortou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar E não adianta de me detetizar E não adianta de me detetizar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que perturba o seu sono